O Sousa Esporte Clube divulgou o quanto você vai pagar para estar presente, acompanhar a decisão do Campeonato Paraibano. Primeira partida, sábado, 4h30 da tarde, no Marizão contra o Botafogo. Confere comigo aí, olha só. Ingressos disponíveis, promoção na arquibancada geral, R$ 30,00. O torcedor paga R$ 30,00 para assistir o jogo nas arquibancadas. Aí tem, por conta da questão do estudante, a mesma arquibancada. Vai vendo aí, R$ 40,00 inteira, R$ 6,00, R$ 20,00, que é o que o estudante vai pagar. Cadeiras, R$ 100,00 inteira, R$ 6,00, R$ 50,00. E o setor visitante, confere aí, setor visitante, R$ 60,00 inteira, R$ 6,00, R$ 30,00. Ingressos disponíveis, tanto no Marizão, como também online, para o torcedor marcar presença.